Cara, eu não aguento mais, eu não aguento mais, sabe? A única coisa que tá me dando entretenimento esses dias é a treta do Haluca. Nem a mãe do Haluca, é a treta do Yane agora. É a única coisa que tem pra assistir. Tão fazendo isso mal feito, entendeu? Eu não aguento mais, Yane, eu quero falar com você, tá bom, Yane? Porque assim, eu tava de boa, eu vi o terceiro episódio, eu falei, ok, tá? O início ali é bem legal. A mina fala o negócio, o corno fala também. Mas daí o resto da metade é o Yane falando pro Digo. Digo, canal de comentário é um lixo. Ele fica julgando conteúdo alheio. O que tá tudo certo, canal de opinião é ruim mesmo. Mas assim, ele mesmo disse, ah, o fulano, a minha visibilidade atacando outros conteúdos. Ele faz a mesma coisa e assim, tudo bem, tudo bem. Ele atacou uns caras antes, mas ele deu um motivo. Nesse terceiro vídeo ele deu um motivo. Pensei, ah, tá tudo bem então. Então ele tava fingindo. Só que daí depois desse terceiro vídeo, apareceu esse vídeo aqui. Eu tô achando um barato esse streamer com bigode de pentelho, se achando o máximo na internet. Inclusive o cara só perdeu o contrato porque o trabalho dele é atacar todo mundo, inclusive os tiktokers. Fora os canais do YouTube que ele perdeu também. Aí como se não bastasse o corte de cabelo que ele faz pra chamar a atenção, porque ele precisa de atenção, o negócio dele é atenção. Sim, ele tá, ele quer atenção, você tá certo. Foi ele que usou o caso de uma mina assediada pra fazer 80 vídeos, pelo visto. E assim, depois que eu vi esse vídeo, eu não aguento mais, entendeu? Não é possível, Ian. Não é possível. Ele vai lá, discute com não sei quem. Aí ele fica se punhetando no vídeo, no terceiro episódio do C.Raluca. Não, eu sou um cara focado, um cara paciente, coisas que vocês não conhecem. Assim, pode ser o empresário, pode ser um cara focado, pode ser um cara paciente. Mas tem o emocional de uma criança. Assim, falando sobre o empresário, inclusive, é o pior empresário que tem. Porque o cara fez o Tério, o namorado da mina, lá, aparecer nesse terceiro vídeo e assumir que é corno. E o Ian, que se diz um bom empresário, o cara que é pica mesmo, vai lá e faz o cara fazer isso, Ian. Você acabou com a vida do cara nos próximos anos, entendeu? O cara teve que desligar os comentários dele em todos os lugares. Porque a gente sabe como é que funciona a internet, Ian. Você devia saber, você é o influenciador aqui. Esse moleque vai ser chamado de corno manso até 2050, mano. O que você fez, Ian? Sim, naquele vídeo lá, que ele fez, respondendo o Pedro. Ah, ele ataca TikToker. Ah, e você atacou o canal de opinião? Sendo bem sincero mesmo, TikToker não merece respeito. Mas esse vídeo dele atacando o Pedro foi depois daquele vídeo, o terceiro episódio, se é Raluca. Onde ele explica, ele fala, não, gente, eu tive que atacar os outros por engajamento, pra gerar mais atenção nesse vídeo. Não, não foi por isso, é porque você tem barba na cara e o emocional de um moleque. É isso, porque vem gente que nem é relevante pra você trazer engajamento pra essa história. Ele atacou a Tiesa, que é uma mina trans, e ficou do lado do Raluca, apoiou o Raluca. Mas depois quando viu que a história tava meio confusa, ele falou, não, gente, não é bem assim. Essas coisas importantes, Raluca, fala a verdade. E o Ian foi lá nos stories dele e falou, nossa, estou completamente decepcionado. Você é a pessoa que eu menos esperava aqui. Você não sabe de toda a história, então conta toda a história e ele para de fazer react, pelo amor de Deus. Sim, ele disse, não, eu ataquei essas pessoas por engajamento, mesmo que fosse verdade. Mesmo que você não estivesse usando isso como uma desculpa. Não tô falando que você fez isso, tô falando que é surpreendente se não for. Porque você falou, não, eu só ataquei essas pessoas por engajamento. E agora atacou o outro cara. De graça, por nada, porque o cara fez uma gracinha. Sim, pra quem é homem adulto, que se diz empresário, se diz homem, você tá meio seguro com as coisas. Porque em vários vídeos você sente a necessidade de falar, não, eu sou focado, eu sou paciente, eu vou destruir a sua vida. Mas mesmo que seja verdade essa história de não, ataquei pra chamar atenção, a culpa é sua ter que tá chamando atenção. Porque você não precisava disso. Se você não percebe isso, ou você é burro ou você é mau caráter. Porque no primeiro episódio do Haluca lá, tinha toda a atenção do mundo, toda a atenção. Todo mundo que criava essa treta, olhou aquele vídeo. E de vez que você mesmo assumiu, que foi você que fez, você que escreveu, a culpa é sua. Porque se você tivesse colocado esse terceiro episódio, que tem a mina falando, tem o print, assim, se as pessoas vão concordar ou não, vão acreditar ou não, aí é de cada um. Pelo menos esse vídeo tem alguma coisa. Se você tivesse colocado esse vídeo como o primeiro, aí tudo bem, aí ia ser melhor, entendeu? Esse é melhor que os dois vídeos que você fez com nada no vídeo. Assim, você que foi burro de não executar o negócio direito, que em vez de você colocar o print, colocar a prova, colocar a gente falando, você decidiu colocar uma cena dessas. Parabéns pra você, o juizmente é você, o juiz vai bater, o martelo em você. E assim, fica pior quando você para pra pensar que o Yane tem mais de 25 anos, o Haluca tem 23, a mina lá tem 23, o namorado da mina tem 25, assim, é um bando de adulto fazendo isso. Então assim, foi você que não aproveitou o negócio direito, e agora você tá nessa de, não, eu só tô atacando por engajamento. Não sei se você percebeu, não quero eu aqui ensinar o empresário, ensinar o dono de uma agência, mas, assim, se você acredita que a mina tá falando a verdade, se a mina realmente tá falando a verdade, você tá acabando com a credibilidade dela. Porque a mina tá lá falando calminha lá, mostrando as coisas, falando aconteceu isso, aconteceu isso, e depois aparece você falando do digo, do nada. Nesse terceiro vídeo eu tava realmente esperando que fosse uma coisa muito boa, e até que foi legal, foi bom. Eu perguntei muita coisa, mas não por sua causa, entendeu, por causa da mina falando, o cara falando, pipipi, popopó, você tá ali, assim, como é que eu posso explicar, assim, ser ofensivo agora? Você tá sendo o filler do bagulho, entendeu, por favor, calma, calma, pula isso. Eu tô falando que você tem que parar de defender alguém, só tô falando que você tem que começar a fazer isso bem feito, porque, assim, não, entendeu. Ela tá se defendendo muito melhor, entendeu, sozinha, de passagem, assim, ela falando a um Deus perto de você, Yane, assim, não tô nem falando da língua presa. É, tá, pai, eu não vou falar da língua presa porque eu já tive também, mas aí, né, eu fiz 14 anos, né, e aprendi a falar direito. É piada, pai, é piada, para com isso, entendeu, para com isso, você vai conseguir em algum momento, tá, mas também, eu só tô, é um conselho. Quem sou pra dar conselho também, né, né, eu não sou pai de ninguém, o que que eu vou fazer da minha vida agora? Vou voltar pra minhas piadinhas, tá bom, mas, por favor, eu quero assistir essa novela, então melhore a novela, por favor. Chama a Disney, chama a, 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 o Prime Video, a Netflix, eu não sei, mas dá uma melhorada na novela aí, por favor, tá, muito obrigado, eu agradeço, tá, tchau, Yane, beijo.